Ora, boa tarde a todos. Só para perceber quem está em representação de quem, que esteve aí, SICCM TV, certo? Não há mais nenhum caso, pois não? Ok, vamos então dar início à conferência de imprensa. Margarida. Sra. Ana Mourinho, muito boa tarde. Margarida Biba em direto para a Sporting TV. A Sporting e a Boulinense-Estada apresentam um sistema tático muito idêntico, ainda que esperemos que, presumivelmente, aliás, a Boulinense-Estada vá jogar num bloco mais baixo. Quais são as armas que este Sporting pode levar para dentro de campo para tentar contrariar essa mesma situação similar? E também, se me permite outra questão, é um dia marcado por duas notícias em Alvalade, a despedida de Jeremy Mathieu e também a renovação de Tiago Tomás. Pedir-lhe também uma reação a esses dois acontecimentos. Em relação ao jogo, sim, é verdade. Temos sistemas parecidos. Alguns movimentos até idênticos. Mas penso também a qualidade individual, e nesse aspecto temos vantagem, pode fazer a diferença. Não somos exatamente iguais. Cada um tem o dedo do seu treinador, dos seus jogadores, que influenciam muito a ideia da equipa. O que eu espero é ser... É que a nossa exibição, que com o tom dela não foi assim tão boa como se diz, como a do Passos também não foi tão má como foi dito, nós procuramos consistência, ou seja, queremos melhorar sim, mas também queremos procurar a consistência nos comportamentos deles e muita intensidade. Muita vontade de pressionar, de ter a bola, de ser muito dominador. De certeza que o Belenenses também tem, mas nós temos que assumir isso, porque somos o Sporting, e é isso que vamos tentar fazer mais uma vez neste jogo, porque a ideia passa sempre pelo mesmo, dominar os jogos e vencer no fim. Mas no futebol tudo pode acontecer. Em relação às duas novidades, são duas novidades completamente diferentes. O Matias teve um azar esta semana que antecipou um pouco a sua decisão. Foi um dia emotivo para a equipa, mas eu costumo ver as coisas sempre um bocadinho pelo lado positivo. É uma nova vida para o Matias e temos que estar aqui para ele, não só se ele precisar de ajuda para recuperar da lesão, mas também porque é uma fase complicada dos jogadores. Há uns que levam melhor que outros e, portanto, nós estamos disponíveis para ajudar o Matias no que for possível. E em nome do clube, da equipa técnica, agradecer tudo o que ele nos deu e, portanto, começa uma nova vida e ele terá outras coisas boas no seu caminho. Em relação ao Tiago Tomás, vem muito daquilo que temos feito, que é apostar na juventude, puxar por eles, mas também dar-lhes um voto de confiança e também proteger o clube, como tem esta oportunidade para jogar, sabendo que o jogador português, nomeadamente os jovens, são muito valorizados lá fora e, portanto, estamos a apostar neles, mas estamos a defender a posição do clube, faz parte também do nosso projeto. E, portanto, o Tiago Tomás é mais um jogador com muito talento, é muito jovem ainda, mas acreditamos muito nele e estamos muito felizes por essa decisão. Ali, Ana. Muito boa tarde, Ruben. Ana Freitas para a Sport TV+. Matias era um dos patrões da defesa leonina. Pergunto-lhe se este Sporting vai se apresentar mais fragilizado em três níveis, o nível emocional e também tático e técnico, e perguntar-lhe também quem poderá ser o principal candidato para substituir o Matias. Talvez a nível técnico e de experiência, o Matias realmente era um jogador acima da média, não só no Sporting como em Portugal. Em termos táticos, não prevejo isso, apesar da qualidade, da grande qualidade do Matias, mas temos uma ideia, é uma ideia muito simples e, portanto, os comportamentos podem ser feitos por outro jogador, não podendo ter uma diferença na sua ação. Digamos assim. Não espero uma equipa... Espero uma equipa muito motivada pelo momento, também porque saiu um colega nosso do plantel, digamos assim, e temos que demonstrar, temos que também jogar um bocadinho por ele e, portanto, prevejo o contrário. Sabendo que também não temos que jogar sempre com o coração, temos que usar aquilo que... Estas sensações todas que tivemos no dia de hoje, temos que usar no campo, mas com razão, e demonstrar o apreço que temos por ele na nossa qualidade de jogo. Penso que não havia mais... Depende da semana. Depende da semana, esta semana será um, na outra semana está em aberto. Não pode dizer que vai ser? Não, amanhã haverão, até para aguardar alguma coisa. João? João Pedro Rodrigues, da TVI, em representação também da SICA e da CMTV, e vou começar com a pergunta da SICA. Quando chegou ao Valado, o Sporting estava no quarto lugar, a 19 pontos do Benfica. Em caso de vitória amanhã, pode reduzir a diferença para 12 pontos. E com o Benfica em crise de resultados, e como acaba o campeonato na luz, ainda acredita que é possível chegar ao segundo lugar? Há que ver dos dois lados. Eu não penso... Eu penso em manter a nossa posição e melhorar, mas também se perdemos o jogo e o Braga ganhar, perdemos o quarto lugar. Portanto, há que ver as coisas dessa forma. O foco é só vencer o nosso jogo, e isso é o mais importante. Não penso em segundo, nem terceiro, nem quarto, nem primeiro. O que eu penso é vencer o Belenense, jogo a jogo, e tendo este novo projeto, com tanta juventude neste momento, o único foco é o próximo jogo. Não há que preocupar no outro, porque eles não têm essa capacidade, não precisam de ter, só precisam de pensar que, ganhando ao Belenenses, atingimos o nosso objetivo, digamos assim, possível. Ou seja, ganhar ao Belenenses, e o resto não é preciso pensar no jogo dos adversários, é fazer o nosso trabalho, e atingimos aquele objetivo que será possível. Pergunta da CMTV. Que importância terá o Sporting na luta pelo título, sabendo que ainda vai jogar com os dois primeiros do campeonato? É a mesma resposta. O nosso pensamento é melhorar o nosso rendimento, temos muito a fazer, temos muito que crescer, temos que finalizar bem uma temporada, temos, ao contrário do que se diz, o lugar europeu, digamos assim, não está certo, porque estamos mais perto de perder esse lugar do que atingir o segundo lugar. temos que ter essa noção, e portanto foco no Belenenses, e depois a seguir o próximo jogo, e é isso que vamos fazer, jogo a jogo, sem pensar em mais nada. Agora sim, pergunta da TVI. O Ruben é um treinador que... Pergunta da TVI. O Ruben é um treinador que, entre Sporting de Braga e Sporting, ainda não perdeu qualquer jogo, é um treinador invicto, mas eu quero lhe perguntar, na perspectiva de treinador, e sem qualquer teste ao seu corporativismo, se lhe parece que em Portugal um treinador sente muito mais avaliadas as derrotas do que propriamente as vitórias? O que eu vejo é que todos os treinadores vivem de resultados, e portanto todos vão passar por bons momentos e maus momentos, não é um caso se vão passar por esses momentos, é quando é que vão passar. E portanto o que nós fazemos é dia a dia, tentando evitar chegar a essa fase. Portanto, eu sei que um dia a equipa técnica irá perder, o meu trabalho é tentar evitar, preparar-me para quando isso acontecer, mas tentar evitar. O meu pensamento é sempre, sim, vai acontecer um dia, mas não será esta semana. E é um pouco assim que eu levo este trabalho neste momento. Leão Meio. Boa tarde, Ruben Duarte, Pereira da Silva, Leonino. Ruben, a equipa do Sporting esta temporada tem apresentado uma grande discrepância entre o rendimento em casa e fora de casa. Em casa, a equipa é até mesmo a segunda melhor equipa, à frente, por exemplo, do Benfica. Fora de casa, a equipa é a sétima. Tem-se falado muito sobre a questão até do ambiente criado em Alvalade, agora se os adeptos essa questão não se coloca, mas a verdade é que o rendimento fora de portas tem deixado algo a desejar. Queria-lhe perguntar quais os motivos que encontra para essa situação. E depois, uma segunda pergunta, à direita a opção tem sido o Rafael Camacho. Por exemplo, no caso do Rossi ou do Ristowski, são jogadores que devido ao modelo não têm as características, ou o Ruben está a trabalhar nesse sentido, se é essa a razão, porque também não têm tido tanta oportunidade. Obrigado. Em relação aos jogos fora, o bom do futebol é que podemos sempre mudar isso amanhã, e portanto é isso que vamos tentar fazer. O passado não conta, não interessa muito o que já passou. Obviamente que há sempre essas ligações do jogo em casa, jogo fora, não se ganha fora. Portanto, próximo dia, amanhã jogamos fora, podemos sempre mudar isso, e isso é o principal foco e não há que pensar em mais nada, cada jogo tem a sua história. Em relação ao... A ideia está lá, depois depende de quem se consegue adaptar ou não. Há uns que levam mais tempo, mas depois quando chegam ao momento conseguem então adaptar-se bem e até ficam, ganham o lugar. E eu acho que uma equipa de futebol vive muito disso. E portanto, de ter sempre, digamos, dois jogadores por posição com qualidade, para lutarem diariamente e para melhorar o nível de cada um. E portanto, eu conto com todos, conto com o Risto, conto com o Rosier, conto com o Camacho também para aquela posição. e quem estiver melhor, como eu estou sempre a dizer, irá jogar. Não existe muito uma adaptação, esquecer estes, porque não, depende mais deles do que de mim. David. Boa tarde, David Marcos, mais futebol. O Rubens já falou sobre o Matias, mas pedia-lhe a sua opinião sobre o homem e o jogador com o qual trabalhou nos últimos quatro meses. Não de forma contínua, mas que trabalhou nos últimos quatro meses. e perguntava-lhe só como é que, para que pudesse esclarecer esta curiosidade, como é que sucedeu a lesão dele ontem? Como é que tudo aconteceu? Sim, em relação ao homem, por acaso, o Matias é uma pessoa invulgar, muito calada, muito introvertida, mas muito querida pelos colegas. Tive quatro meses de convivência, e nem foram quatro meses porque tive pouco tempo com ele. É um jogador bastante acima da média, que teve uma resposta fantástica àquela situação quando ficou de fora, que provavelmente eu não teria com o currículo dele e com a idade dele e já a planear o fim da carreira e surpreendeu-me bastante. Foi uma surpresa bastante agradável e, portanto, não lhe posso dizer mais porque passei pouco tempo com ele. O lance foi um choque entre dois jogadores, num lance que estava perto da baliza a tentar evitar o remate. Foi um choque que aconteceu já mil vezes num treino e, portanto, foi um azar muito grande. Não foi culpa dele, não foi culpa do colega, não foi culpa de ninguém. Aconteceu e, portanto, há que seguir em frente e, como eu disse, é ajudá-lo nesta nova fase. Mas é uma nova fase que o futebol também não é tudo na vida e ele vai ter muitas coisas boas na vida. São muitos anos a acordar para ir treinar. Vai ser um pouco estranho, mas ele vai sentir também uma alegria de acordar e não ter que ir para o ginásio e treinar. E acho que há muita coisa para descobrir ainda. Eduardo. Boa tarde, Eduardo Marques, Jornal da Bola. Perguntou, falou há pouco do quarto lugar e que estava da proximidade do Braga. O que eu queria perguntar era se em vez de estar a lutar pelo último lugar do pódio e estivesse a lutar pelo primeiro, faria tudo o que tem feito no Sporting? O risco de apostar na juventude ou, por exemplo, socorria-se dos jogadores mais experientes? Faria tudo igual porque eu não lanço jovens por lançar. Obviamente é um projeto do clube, mas eu, sinceramente, opto pelos melhores e aqueles que se adaptaram melhor ao sistema neste momento. E, portanto, se formos a ver, talvez os jogadores mais experientes e que foram talvez a espinha dorsal desta equipa foram-se lesionando durante este recomeço. E, portanto, eu faria a mesma coisa. O que eu disse na última conferência é que eu não saberia qual era o comportamento deles. E se eu não sei, não adivinho isso, não sei, eles nunca passaram por isso, eu nunca passei por isso, por isso também não posso estar aqui a dar 100% de certeza. A única certeza é que eu meto a jogar aqueles que são melhores. E, portanto, sendo assim, acho que faria o mesmo. Granada. Boa tarde. Boa tarde, Rúber. Ricardo Granada, do Record. Em relação ao Matheus, agora que não vai poder contar com ele, em relação aos jogos da manhã, se sente que será necessária, a vez que não conta com a experiência dele, colocar, por exemplo, o Bataglia ou o próprio Acunha, caso ele esteja recuperado, gostava que o senhor recebesse isso. E também, visto que agora como o Matheus está definitivamente fora da próxima época, se sente como vital a contratação no central? em relação à próxima época, as contratações serão feitas a seu tempo. Obviamente que eu já tenho uma ideia daquilo que a equipa precisa, mas, portanto, depois temos que ver consoante o mercado, quem sai, quem fica, quem corresponde bem, porque ainda não acabaram os jogos e, portanto, aí faremos uma avaliação. Em relação à experiência, nós precisamos de muita experiência, mas não vou pôr um jogador apenas para a experiência. quem estiver melhor, tecnicamente, taticamente, emocionalmente, irá jogar e, portanto, eu não vou acessar a avaliação assim. Se puder juntar as duas coisas, sou sincero, pode ser algo a ter em conta, mas não será o essencial de uma escolha dos jogadores por posição. Em relação à Acunha? Não, a Acunha não está disponível para o jogo. Mais alguém deseja fazer alguma questão? Não tenho ainda colocado. Não, não havendo tudo, agradeço a vossa presença e, dentro de instantes, as vossas relações receberão as fotografias da Conferência de Imprensa. Ok? Boa tarde, bom trabalho. Obrigado.